O Parque Imperial é um lugar ainda desconhecido por muitos friburguenses. Localizado entre a Ponte da Saudade e Varginha, muitos moradores sofrem com a falta de infraestrutura. Buracos. Esse é um dos principais problemas enfrentados diariamente pelos moradores do Parque Imperial, na Ponte da Saudade. E dribrá-los está cada vez mais difícil. Este, por exemplo, virou uma grande cratera na rua D. Pedro II. A própria vizinhança pagou por uma obra em que foi colocado cimento para pavimentá-la. Mas o reparo não aguentou o peso dos veículos, nem a ação do tempo e da chuva. Em menos de um ano, se desfez. Ainda na mesma rua, outro trecho sem pavimentação é um problema para os motoristas. Tem muito buraco aqui na prefeitura que consta que está calçado. E não está calçado. Começaram o calçamento ali e logo pararam. Depois pegaram os benefícios e miram os benefícios que estavam aí. E está difícil, porque é muito buraco. Tem que passar, 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 e carro quebra. Não tem como. Já na Alameda do Planalto, o que faltam são lixeiras. O lixo colocado neste ponto acaba sendo espalhado por animais. O mau cheiro e a presença de ratos preocupam os moradores da região, que solicitam um novo posto de coleta. Mais à frente, ainda na mesma localidade, nos deparamos com uma área desmatada dentro da reserva Chico Mendes, que é considerada área de proteção ambiental. Nós já levamos, assim que nós recebemos a denúncia, nós recebemos as informações, inclusive com o documento, o mapa da reserva. Nós estivemos lá com o secretário Wilson, mostramos a ele, ele passou por um pessoal de fiscalização. E tive também com a guarda municipal a postura, quando veio aqui fazer uma avaliação na Ponte da Saudade, eu trouxe eles aqui também para a gente ver se procedia a informação. E realmente a gente vê que procede, está sendo devastada a reserva Chico Mendes. Até o fechamento desta edição, não recebemos retorno sobre os problemas apontados na reportagem devido ao ponto facultativo.